Basta um clique neste banner dentro do site da Assembleia Legislativa para que o cidadão tenha voz no Parlamento Estadual. Desde abril deste ano, a presidência da Casa passou a disponibilizar a ferramenta Propostas. Nela, a população participa com vários tipos de sugestões, incluindo projetos de lei. Notamos que a Assembleia encontrava-se muito distante da sociedade. Então, nós criamos algumas ações, como a Assembleia Itinerante, como ferramentas que nós pudéssemos ouvir essas sugestões e transformar essas sugestões em projetos de lei. E já estamos fazendo isso, já fizemos isso com duas sugestões que foram muito bem feitas, inclusive uma por um jovem. E também, e com isso, nós vamos aproximar a população da Assembleia. Em seis meses, já foram 185 sugestões. 101 tiveram respostas. Um número que aumenta a cada dia. Afinal de contas, as iniciativas são as mais variadas. O corpo técnico da presidência analisa o aspecto legal em cada uma das sugestões e decide o que é possível fazer em cada caso. Nós analisamos, em média, 46 propostas por mês, desde que foi criado o espaço no site. E nosso objetivo é aumentar esse número a cada mês. E é importante notar que o número de propostas dos cidadãos também tem aumentado. Das sugestões analisadas, sete já se transformaram em projetos de lei e estão em tramitação nesta casa. Entre eles estão o que isenta de CMS, repelentes e inseticidas no período de duração de surtos de dengue, zika e febre chikungunya. Também tem o projeto que institui o pagamento de meia entrada aos profissionais de segurança pública do Estado. E aquele que diz respeito ao dia da política. A política é a única ferramenta que a sociedade dispõe para melhorar a vida do cidadão. E por que não levar uma reflexão para a juventude, para que a juventude possa, nesse momento onde a política está tão desgastada, possa debater e procurar fazer uma política de qualidade, com ética. Então o projeto já virou, como já virou um projeto de lei, já está em trâmite, provavelmente vai virar uma lei, por uma sugestão de um cidadão aqui de Mato Grosso. Outro projeto que merece destaque, cria o programa de política de ações de incentivo ao desenvolvimento e uso de energia solar no Estado. Se o projeto já estivesse em vigor, teria facilitado a vida do empresário Célio Fernandes. Em 2012, ele colocou em prática a vontade de tornar a empresa dele sustentável. Desde então, 136 placas solares tocam o prédio de 700 metros quadrados, onde trabalham 44 funcionários. Investimento de 300 mil reais. Célio sabe melhor do que ninguém o quanto as políticas públicas podem ser importantes, quando o assunto é energia limpa. O pioneiro, ele paga um preço mais alto, né? Então, quando nós decidimos pela implantação da usina, nós tivemos muita dificuldade, porque não havia nem conhecimento e nem algum marco regulatório para dar algum tipo de incentivo para a aquisição dos equipamentos, até mesmo financiamento. Foi difícil no início, tá? E depois que nós implantamos a usina, aí, indo atrás do governo do Estado, nós conseguimos, por exemplo, que houvesse a isenção do ICMS na energia gerada, e acreditamos que, como o Cuiabá, Mato Grosso, é o terceiro melhor lugar do país, e um dos melhores lugares do mundo para a implantação desse tipo de geração de energia, que nós devemos ter, os parlamentares devem se preocupar em criar medidas de apoio, de incentivo a isso, porque isso pode se tornar um grande negócio para o nosso Estado. São exemplos do quanto o legislador e a comunidade podem estar cada vez mais próximos. A participação popular tem aumentado tanto aqui na Assembleia Legislativa, que já existe um grupo de estudo avaliando a alteração do regimento interno, para fazer com que exista uma comissão parlamentar permanente, que trate especificamente da legislação participativa. Para facilitar o acesso do cidadão à Assembleia, e para que essa comissão realize um filtro das propostas, para tomar melhores iniciativas e que essas iniciativas tenham mais eficácia para o cidadão e para a sociedade. E se de um lado, por meio da ferramenta propostas, a Assembleia transforma em lei a sugestão do cidadão, há também outro caminho, em que a comunidade já traz o projeto pronto. Para casos assim, o presidente da Casa, Guilherme Maluf, propôs emenda ao artigo 8 da Constituição Estadual, entre elas, de tornar mais rápida a apreciação de projetos de iniciativa popular. É um trâmite muito lento, e nós queremos dar celeridade a esses projetos de iniciativa popular. Por exemplo, a lei de corrupção no Congresso, que é um projeto de iniciativa popular, está lá, indo a passos muito lentos. Então, nós temos que entender que esse é o momento de trazer a população, de ouvir mais a população.